Então, jovens, vamos lá, fazendo, resolvendo, vou resolver com vocês essa questão 1, que a expressão parece grande, gigante pela própria natureza. Então, você vai ter que, de acordo com o anunciado, você vai saber quantos passos barba negra deveria caminhar. Então, assim, parece uma expressão gigante, né? Vem aqui comigo, vamos lá, conferir a questão 1. Então, questão 1, eu aconselho esse tipo de questão, você primeiro resolve o numerador, separa, aí depois você faz o denominador e depois junta todos para eles serem felizes. É bem melhor, porque se você faz tudo junto e misturado, vai chegar um momento que você pode ficar confuso, que está muito grande a expressão e já acha logo, já pensa logo que não vai conseguir chegar a resposta. Então, queridos, numerador, vamos lá, resolvendo primeiro o numerador. O numerador, eu tenho 95 sobre 90, 95 sobre 90, mais, produção vai olhando aí se eu estou copiando correta a expressão, mais, dividido por 5 sextos. Esse é o meu numerador. Professora, de onde surgiu esse 5 sobre 9? Esse 5 sobre 9 é da expressão 0,555. 0,555 gera 3, né? 5 sobre 9, porque 9, porque temos apenas um algarismo que repete. Então, essa é a forma prática de você encontrar a geratriz de uma dízima periódica. E por que eu transformei em fração? Para facilitar a minha vida. Então, agora eu tenho 95 por 90, mais 5 sobre 9. Ah, professora, eu vou simplificar. O 95 e 90. Pode ser, é uma ideia. Mas vamos usar ele assim mesmo? Então, aqui, eu vou fazer um amigo de vocês, né? Olha ele aparecendo, o MMC. Então, vamos lá. MMC de 99 é 90. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 90 dividido por 90, 1. 1 vezes 95, 95. 90 dividido por 9, 10. 10 vezes 5, 50. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter... E isso aqui, esse valor, está dividido por 5 sobre 6. 95 mais 50 é 145 sobre 90. Divisão, difração, o que acontece? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aí, o que eu vou ter? Eu vou simplificar. Agora sim, eu posso simplificar. O 90 com 6, o 145 com 5. E eu vou encontrar o valor 29 sobre 15. Esse é o meu numerador. Esse é o meu numerador. Agora, vamos fazer... Separar aqui, para ficar organizado. Agora, vamos fazer o denominador. Denominador. Denominador, nós temos 30 ao quadrado sobre 120 vezes 4 2 vezes 3, vezes 5 ao quadrado. É 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Posso colocar tudo isso e elevado ao quadrado. Aí, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o 30 ao quadrado sobre 120 vezes 4 2 vezes 3, 6 6 vezes 5, 30 Então, isso aqui, 30 Então, aqui fica 4 sobre 30 ao quadrado. Olha aqui, cancelando. 30 ao quadrado com 30 ao quadrado Cancelou. Então, resultou quem? E olha aqui, o 120 com 4 Então, eu vou ter resultado Vou ter 4 sobre 120 Dividido tudo por 4 Eu vou ter 1 sobre 30 Terminou? Não, não terminou. Esse é o denominador Numerador Denominador Agora, eu vou pegar os dois Então, o que eu tenho aí? O primeiro O primeiro é O numerador é 29 sobre 15 Então, aqui, respondendo Eu vou ter 29 sobre 15 Dividido 1 sobre 30 Repete a primeira E multiplica pelo inverso da segunda Aqui, eu posso simplificar Então, eu vou ter 29 vezes 2 Que é igual a 58 Letra É, uma questão bonita, né, jovens? Foi feito, primeiro, a dica Numerador Depois, denominador Sem muita Sem preocupação Que vai estar demorando muito Ou que vai gastar muito papel Muita caneta Então, você faz separado Passo a passo Depois, você junta Claro que esse passo a passo Também Não Não significa que você não vai simplificar Apareceu Somos felizes Simplifique Apareceu a oportunidade Simplifique E depois, você junta os dois Numerador e denominador Por que a senhora dividiu? É uma fração É uma expressão em cima E uma expressão embaixo Então, eu vou fazer o quê? Dividir É uma razão Divisão de fração Repete a primeira E multiplica Pelo inverso da segunda Questão bonita, né? Não é tão trabalhosa Uma questão bonita Vamos para a próxima questão, jovens Questão dois Pensa a questão dois Você vai analisar A tabela Muitos resultados estão bem explícitos Estão bem, assim Está Direta a resposta É só realmente fazer A leitura Da tabela Então, vamos apenas conferir os resultados Nós não temos praticamente cálculo a ser feito Nessa questão dois Na questão dois, eu tenho Letra A vai ser verdadeiro Verdadeiro porque o total é 400 Se você for olhar na tabela Você vai ter aí 400 alunos que participaram da pesquisa Lá no finalzinho da tabela tem Total de português, matemática, história, inglês, ciências E lá no finalzinho, 400 Letra B Letra B Também será verdadeiro Porque 25% de 400 É igual a 100 Olha, veja um detalhe A metade de 400 é 200 Que seria 50% Então, 25% é a metade de 50% Ou seja, a metade da metade É 1 sobre 4 Então, a metade da metade de 400 é o quê? 100 Então, letra B, verdadeiro Letra C é falsa Letra C Letra C é falsa Porque 75 de 400 E não 75% É 75 de 400 e não 75% Letra D A letra D, verdadeiro E a letra E, verdadeiro também Então, ficou V, V, F, V, V Essa é a nossa questão 2 Vamos para a questão 3 Vamos para mais uma questão Questão 3 A questão 3 Ele fala sobre O inverso Do número real não nulo De A Mais a raiz de B Essa questão 3 Ela me chamou a atenção Porque recebi alguns jacadinhos Algumas perguntas Algumas mensagens De alguns jovens Onde eles não E tiveram dificuldade Por quê? Por causa dessa palavrinha aqui Inverso O que é inverso de um número? Se eu tenho 7 sobre 3 O seu inverso é 3 sobre 7 Se eu tenho raiz de 3 sobre 2 O inverso é 2 sobre raiz de 3 Se eu tenho 5 Se eu tenho 5 Raiz de 2 mais 3 O seu inverso vai ser Raiz de 2 mais 3 Sobre 5 Olhando aqui a questão O que eu tenho? O inverso de A mais a raiz de B É 1 sobre A menos raiz de B Mas o que eu tenho aqui? Eu preciso fazer o que? Racionalizar Esse é o A mais a raiz de B Então aqui é A mais a raiz de B Ao racionalizar Eu vou usar o contrário Se ele está positivo Ele vai ser multiplicado pelo negativo Então eu tenho 1 sobre A mais a raiz de B Vai ser multiplicado pelo A menos a raiz de B E A menos a raiz de B Olha o que aconteceu aqui Produto notável A mais a raiz de B A menos a raiz de B Como eu resolvo? Quadrado do primeiro Menos o quadrado do segundo Ficou A ao quadrado Menos Eu cancelei Então ficou menos B Então eu vou ter 1 vezes A menos raiz de B É A menos raiz de B Sobre quem? A ao quadrado menos B Então será letra A menos raiz de B A ao quadrado menos B Será letra C É isso produção? Estou certa Letra C Então é uma questão simples O segredo está onde? O inverso O inverso você vai cair onde? Racionalizar O quadrado do primeiro Menos o quadrado do segundo Ok jovens Vamos para uma próxima questão? Vou para mais uma Ou fechou? Já deu?